Agora você confere crônicas noturnas de comunicação. O jornalista Giovanna Leonard destaca personalidades e festividades. Meu pensamento em febre é uma lâmpada acesa a incendiar à noite. Enriqueta Lisboa, poetisa mineira de Lambari. Festa de Nossa Senhora do Desterro, Maria como padroeira dos exilados. A Sagrada Família leva o menino Jesus para o Egito por causa da perseguição do rei Herodes. Nossa Senhora permaneceu cerca de quatro anos fugitiva, desterrada no Egito. Hoje, Michael Jordan, o maior nome do basquete norte-americano, faz 60 anos. 17 de fevereiro, dia mundial do gato. Hoje, 50 anos da morte do genial Pixinguinha, autor do Chorinho Carinhoso. Amanhã, dia 18, Dom João Brás de Avis completa 11 anos como cardeal. Bento XVI criou 22 cardeais, sendo 18 eleitores, incluindo o brasileiro Dom João Brás de Avis em 2012. A Cúria Romana tem 223 cardeais, sendo 123 eleitores, em conclave e sem eméritos. Hoje, é dia de confessar que meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Giovanna Leonardi para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Frente a frente com a missão de comunicar.